Câmeras de segurança do condomínio de Chacras registraram imagens da onça. É possível ver que o animal não é muito grande. Segundo os moradores, essa seria a segunda onça que aparece por aqui em poucos meses. O condomínio fica em Bela Vista de Goiás, a 45 quilômetros de Goiânia. Conforme a ocupação urbana vai avançando e a agricultura extensiva também vai avançando, vai diminuindo as áreas de mata, criando verdadeiros corredores, onde uma reserva legal se junta à outra. E esses animais, não só onças, mas mamíferos menores, aves, elas buscam esses corredores para poder sobreviver e procurar alimento. Isso faz com que elas se aproximem muito desses condomínios que estão localizados na zona rural. Do condomínio moram mais de 100 famílias. O Corpo de Bombeiros vem fazendo monitoramento na região. A gente intensificou esse monitoramento via terrestre aqui e comunicamos também os órgãos responsáveis por monitorar esses felinos carnívoros, que no caso hoje é o Senap do ICMBio. O condomínio fica bem ao lado de uma mata, onde a onça deve se abrigar. Os bombeiros acreditam que o animal de cor escura possa ser uma sussuarana ou onça pintada. Uma das primeiras vezes que o animal foi visto aqui pela região foi aqui próximo dessa casa, que fica ao lado de uma mata fechada e também de um milharal. O dono aqui da casa disse que viu o animal ali perto daquele galinheiro. É um galinheiro de propriedade dele, tem muitas galinhas ali. Possivelmente a onça estava atrás de algum tipo de alimento. A gente vê que a casa fica cercada pelo milharal e também fica bem em frente a uma área de mata que tem aqui atrás, onde tem também um lago, onde possivelmente esse animal acaba vindo para beber água e também para se alimentar. O proprietário aqui da casa disse que o animal foi visto à noite, bem perto do galinheiro. Por isso ele teve que reforçar a segurança no local e agora fica o tempo inteiro atento para evitar que a onça venha aqui para comer as galinhas. Segundo os bombeiros, uma onça desse porte pode andar em um raio de até 60 quilômetros. O animal nunca ataca pessoas, a não ser que se sinta ameaçado. Mas é melhor tomar alguns cuidados para evitar cruzar com a onça. A gente orienta que no período noturno, e aí é por se tratar realmente de um animal com hábitos noturnos, que as pessoas tenham cuidado, não caminhar sozinho dentro de matas, evitar deixar as crianças caminharem também próximo a matas, bosques no período noturno. Tentar fechar as criações, quem cria galinha, coelho, para evitar que essa onça tenha acesso a alimento, porque tendo acesso à alimentação de forma fácil, ela tende a permanecer na localidade.